Olha essa pegadinha, é sensacional, você vai rir muito. Começa a pingar água, tudo aqui, aí ferrou. Aí, ó, sabia? É sujeira. De novo? Eu tô olhando. Eu tô olhando. Ô, moça. Oi. Dá pra você cobrir um pouco o que? Porque tá atrapalhando, né? Minha filha, eu tô fazendo meu trabalho. O que é a sujeira que tá aqui? Isso, você não tá vendo um bumbum, não? Você não tem bumbum? É, mas mostrando esse jeito pro senhor. Ah, minha filha, então mostra o bumbum pro seu marido. Vai ter que olhar pro meu. Calma. Calma, calma. Ela tá aqui, m******. Não vou valer. Para! Vai morrer no seu trabalho. Não, não quero saber. Pega as coisas agora. Isso, leva, leva embora. Oxe. Deixa um pouquinho aqui, filha. Oxe, olha como você tá na vez de meu namorar aqui, louca. Tá louca, ô! Ó, quem é o dono que você tá vendo esse vento? A pessoa trabalha desse jeito, assim? Ai, minha filha, dá licença. Dá licença. Vai, ô c******. C******. Você me respeita, hein? Então, vence aí, amor. Vai, c******. Viva com ela a sua cara. Não respeita, não, amor. Sabe aqui. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Moço, me ajuda eu aqui, moço. Descer, moço? Agora de segurar o dino não é bom não, né? Ai! 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 Rapaz, eu tenho um ritmo. Ai! Só pra você segurar aí. Ai! Ah! Hotel, vacaão. P******. Pô, o que que foi, irmão? P******. Não, calma, vida. Só tô... Pera! Ô, calma, coração. 商品 foul. C******. Sa**, baixa a f****. Chega aí, irmão. É bem bolado, tá pegadinho. Pedido de boa. O que que é problema aí? Não, tá jogando a ouvida. Que ja revela que o problema assim? Nossa, o que que foi? Nossa, você tá gemendo aí. Calma, querido. Calma, velho. Vai ficar nervosão? Nossa, cara nervoso, mano. Você quer água gelada? Cala, eu vou morrer. Você quer água gelada? Cadeira? Colocou a banheira das mulheres. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.